Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é um sinal que a sua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é um sinal que a sua chuva vai descer E faz chover, faz chover, abra as comporta do ser Vai chover, vai chover, vai chover, abra as comporta do ser